Que café da manhã gostoso, mamãe! Isso, esfrega o pêssego na pia, na bancada, isso, já fica mais gostoso. É, né? Como papá, filha? Hum, que delícia! Não, filha, não, no dever do seu irmão, não, querida. Quem é que tá comendo pêssego, mamãe? Eu tô comendo pêssego com bancada de granito, é? Hum, que gostoso, mamãe! Bom dia, baby girl! Hum, é má, é má, filha, filha, é má, come! Na boquinha, filha, na boquinha. Na boca é muito mais gostoso do que é isso. E o pãozinho, não vai mais comer pãozinho? Não vai comer mais pãozinho? Cadê o pãozinho da Emma? Hein, querida? Aqui? Quer? Quer um pãozinho? Hum, que delícia, mamãe! Come, filha! Cansou, do café da manhã, cansou? E o pêssego? E o pêssego, filha? Cadê o pêssego? Oh, é seu peeps! Emma, é peeps! É seu peeps, baby girl! É seu peeps! Emma peeps! Emma peeps! Ah, yeah, and the peeps goes on the suit! Yay! Não quer, não? Não? Não quero mais! Não quero mais! Let's get you out of there, then! É? Oh! Não precisa gritar, tá bom? Não precisa gritar, tá bom? Tchau.